Proporcionar uma nova experiência ao visitante e ao mesmo tempo impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar. Esse é o objetivo do projeto Experiências do Brasil Rural, que associa o turismo nacional com a geração de renda no campo. Que tal uma viagem diferente? Embarcar nas texturas, sabores, delícias espalhadas pelo país, com peixe cozido na brasa, pão de queijo, vinhos, cachaças, massa italiana ou tradicional cafezinho, queridinho em qualquer parte do país. Para incentivar esse tipo de turismo gastronômico, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o projeto Experiências do Brasil Rural, com elaboração de estudos para escolha dos roteiros e capacitação em hotelaria e comércio. O objetivo é impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar, com geração de renda e vivências únicas para os visitantes. Neste trabalho, na sua primeira edição, beneficiamos mais de 150 famílias, distribuídas em oito roteiros turísticos de norte a sul do país. O projeto contou com o apoio da Universidade Federal Fluminense. Nós fizemos um diagnóstico dos roteiros, esse diagnóstico foi utilizado para nós fazermos pesquisas científicas. Essa sinergia entre a universidade, os ministérios e a própria sociedade foi um grande ganho do projeto. Um dos roteiros escolhidos para o projeto foi o Caminhos do Campo, em Santa Catarina, com o tradicional café colonial e a comida que mescla um pouco da cultura dos imigrantes italianos e alemães. Nós hoje podemos buscar novos mercados com material produzido, que mostra um pouco da nossa gastronomia, que mostra um pouco dos produtos que são produzidos aqui na agricultura familiar.